Ouvi dizer que o nosso amor acabou Pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção de ver nascer um homem E ao que eu vejo tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi E eu fiquei com tanto para dar E agora não vais achar nada bem Que eu pague a ponte em raiva E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma Ouvi dizer que o mundo acaba amanhã Eu tinha tantos planos para depois Fui eu quem virou as páginas Na pressa de chegar até nós Vem tirar das palavras Seu cruel sentido Sobre a razão estar cega Resta-me apenas uma razão Um dia vais ser tu e um homem Como tu, como eu não fui Um dia vou te ouvir Dizer E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma Já que um dia vais te ter E pudésse eu pegar doutra forma E pudésse eu pegar doutra forma E pudésse eu pegar doutra forma A cidade está deserta E alguém escreveu o teu nome em toda a parte Nas casas, nos carros, nas pontes, nas ruas Em todo o lado essa palavra repetia ao expoente da loucura Ora amarga, ora doce Para nos lembrar que o amor é uma doença Quando nele julgamos ver a nossa cura A CIDADE NO BRASIL